A RUT deixou de trabalhar enquanto espera pela equipe da Equatorial. A empresa fará a relação de todos os prejuízos causados numa explosão em um poste que atingiu nove casas das ruas 5A e Olavo Bilac, na vila São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Eu tinha acabado de barrar meu neném, pus no sofá. Quando é fé, deu aquele estouro muito feio, aquele fogão na minha sala. Eu peguei as duas crianças e corri para a rua, porque eu não sabia o que fazia. E aí, quando eu corri para a rua, vinha todo mundo na rua, falei, meu Deus do céu. E o fogo lembrou ali naquele poste. O fio está até no chão. Foi um trem horrível. Esses vídeos gravados minutos depois mostram a situação do imóvel. No local funciona uma igreja. A parede ficou preta. Até os azulejos da copa quebraram com a intensidade da explosão. Deu uma explosão aqui na energia. Olha o que aconteceu com a chave geral. Olha só as tomadas lá em cima. Olha lá do outro lado. Lá no outro lado da parede, queimou tudo. Quando me falaram que houve essa explosão, eu esperava que fosse alguma queima de fio, alguma coisa, né? Mas no caso aqui foi algo alarmante, né? De explodir as paredes, abrir ruptura das paredes, derrubar forro, derrubar geladeira, queimar geladeira. Essas coisas assim me causaram espanto. Na casa da Raquel, mais prejuízo. Estava no trabalho, cheguei à noite. Quando eu cheguei em casa, estava a geladeira, a TV, o carregador, né? Que ficou na tomada. São três geladeiras, né? Mas uma só não está funcionando. A outra ligou, mas tem que ver ainda, né? O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido seis horas depois da explosão que teria começado aqui neste poste de energia elétrica. A gente consegue perceber alguns fios soltos, né? Devido a este acidente. Agora, a Enel terá um prazo de até 20 dias para saber qual o motivo dessa explosão que causou todos esses danos. A Equatorial, né? A empresa de energia elétrica vai ter que vir fazer laudos aqui para investigar o que foi que aconteceu, essa descontinuidade na rede elétrica, que inclusive causou um cenário de guerra desse. Ela é responsável, inclusive, por todos os equipamentos queimados, por todo o dano, as paredes, no caso aqui da Igreja O Forro. Tudo foi drasticamente quebrado, destruído. Então, ela é responsável. O advogado ainda alerta que os consumidores podem documentar todo o prejuízo caso não recebam apoio da empresa. O consumidor, então, ele tem que provar que é o proprietário da casa, tirar foto de tudo, discriminar, informar o dia da ocorrência, né? Que foi ontem, o horário, informar todos os aparelhos eletrônicos queimados, cor, marca, modelo, tira foto. E é muito importante que ele não conserte esse aparelho, que ele vai ser objeto de perícia para se investigar exatamente a causa. E aí, a Equatorial, ela tem que ou consertar esse aparelho, né? Ou esse equipamento, essa casa, esse lar danificado, ou ressarcir em dinheiro ou dar outro aparelho. Ele é responsável por tudo isso.